Meu nome é Helene de Pádua, eu sou nutricionista e hoje vou bater um papo sobre ômega 3 com vocês. Vocês sabem o que é ômega 3? Ômega 3 é um tipo de gordura, é um ácido graxo poliinsaturado essencial de cadeia longa. O que isso significa? Que ele vai trazer vários benefícios para sua saúde. Nós temos dois tipos de ômega 3, EPA e DHA. Os dois têm ações distintas no organismo. O EPA vai te ajudar a melhorar todo o processo inflamatório, que muitas vezes pode gerar problemas cardiovasculares graves. E o DHA vai agir principalmente nas membranas cerebrais, melhorando muitas vezes todo o perfil cerebral. Então, o que a gente tem que pensar? Que toda vez que a gente consome ômega 3, eu vou melhorar e trazer todos esses benefícios para o organismo. Até porque os estudos mostram que quando as pessoas têm problemas cardiovasculares, elas têm um aumento no perfil de triglicérides. Como que a gente aumenta os triglicérides do organismo? Muitas vezes com consumo exagerado, principalmente de carboidratos, de açúcares e também de gorduras. Então, por isso que o ômega 3 vai ajudar você a diminuir esses níveis. E também vai diminuir discretamente o colesterol. Tudo isso gera um processo inflamatório que pode gerar as doenças cardiovasculares tão comuns hoje nos dias atuais. E quanto toda a parte cerebral, o DHA, ele vai agir principalmente nas nossas membranas. E já começa lá na gestação da mulher, por exemplo. que no finalzinho do terceiro trimestre, nós precisamos entrar com a suplementação de ômega 3 para poder dar e trazer esses benefícios não só para a mãe, como para o bebê também que está em todo um processo de formação cerebral. Agora vai ser muito importante você saber qual é a empresa que você vai comprar o ômega 3. Porque se você não comprar de uma empresa que tenha lá laudos contra metais pesados, que tenha aprovação da Anvisa, que tenha todos esses cuidados, muitas vezes você pode estar usando um produto que não vai ter a qualidade que você precisa para garantir todos esses benefícios para o seu organismo. Será que consumindo peixes eu consigo garantir essa quantidade adequada de ômega 3? Isso vai depender muito do tipo de peixe que você consome. Porque se esses peixes não forem de águas geladas e profundas, e se você não consumir peixe 3 vezes por semana, então não só peixes, mas frutos do mar, algas e peixes de águas geladas, se você não consumir 3 vezes por semana, uma média de 180 gramas por porção, a gente acaba não conseguindo garantir que realmente esse nutriente consiga fazer aí o seu papel em relação à qualidade de vida e saúde. Então, por isso, muitas vezes a gente tem que consumir os peixes, mas também tem que fazer uma suplementação adequada para garantir essa qualidade e essa quantidade necessária no dia a dia. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas e tentem melhorar a alimentação no dia a dia, tenham também uma boa suplementação e pratiquem atividade física para ter mais qualidade de vida. Obrigada! Obrigada!